Oi, boa tarde, tudo bem? Vou começar, vamos tentar. Vamos lá, gente, eu vou falar um pouquinho de como que é a vida de um empreendedor que nem sempre é tão simples e algumas coisas também não são tão complicadas quanto a gente acha. Então, eu começo me apresentando, eu chamo Carla, sou empresária, tenho uma agência de marketing e desenvolvimento de aplicativos, sou diretora de marketing numa empresa de eventos e sou mãe. Está fácil a minha vida, né? E aí eu pus algumas coisas aqui até para me apresentar, por quê? Eu fiz artes plásticas na FAP e pós-graduação em administração e marketing na FGV. São duas instituições super bem renomadas que, claro, acrescentaram muito na minha vida, mas por incrível que pareça, muitas das coisas que me trouxeram aqui não foi a minha formação e sim esse curso que é o Empretec, que é um curso que a gente faz no Sebrae e que é fundamental para todo mundo que quiser ser empreendedor. A gente passa lá uma semana, você vai fazer os melhores amigos na sua vida, é como esse ambiente aqui, só que, lógico, uma coisa muito menor. Em uma semana é incrível, a gente cria uma empresa, cria nome, sai vendendo, o negócio está tudo funcionando. É uma coisa super prática. Fiz muitos cursos e, por incrível que pareça, todos esses cursos acrescentaram muito mais do que toda teoria de instituições, FAP e tudo mais. E experiências. A gente, como empreendedor, a gente passa por uma vida meio assim, tratamento homeopático. Você vai experimentando, tem coisa que você acerta, tem coisa que você erra, mas no final vale a pena. To mexer. Ótimo. Então, vamos lá. Meu objetivo aqui é conscientizar e inspirar. A vida do empreendedor é assim, você tem que estar perto de outros empresários e realmente se inspirar com eles, porque nem tudo é tão fácil, tem horas que a gente precisa ter uma história bonitinha, perto para você falar, putz, vale a pena e dá para passar. Então, no meu ponto de vista, ser empresário é ser inovador e é ter coragem. É fazer todo o sonho virar realidade. E aí vocês vão falar, o que tem a ver essa bonequinha aqui? E a questão é a seguinte, existe a coisa de eu nasço empreendedor ou eu me faço um empreendedor? É uma coisa muito louca. É possível sim, você não nascer com o dom de ser, mas você estudar e acabar virando um empreendedor. Mas, no meu caso, não foi assim. Eu acho que eu nasci empreendedora. A minha mãe sempre participava de chás da tarde para aprender crochê, essas coisas, e eu aprendi a fazer crochê, porque eu ficava a tarde inteira com ela. E aprendi numas, tá? Esse vestidinho não fui eu que fiz, é que eu preferi pôr um bonitinho, né? Aprendi. E aí, quando eu estava brincando com as minhas amigas de boneca, eu ainda tinha, sei lá, sete ou oito anos, eu percebi que eu podia vender roupinha de crochê, né? Afinal de contas, eu ficava tardes lá, duas, três horas com a minha mãe, comecei a fazer roupinha de crochê para vender para minhas amiguinhas. Claro que nem sempre eu ganhava dinheiro, porque elas nunca tinham dinheiro, mas, ok, já era uma forma da gente trocar coisas e tudo mais. Então, ser empreendedor é um pouco isso, é aquela coisa que, quando você percebe, você é, né? Bom, e aí a gente vai falar, né? Por que anjos e demônios e como começou essa história? Primeira coisa que é complexa é, por que a gente tem um cérebro e um coração, né? É muito complexo você falar assim, qual deles tem razão? E assim, de verdade, em algumas decisões que eu tomo, eu uso o coração, o meu sentimento, o meu feeling, e isso é importante. E, em muitos casos, eu uso a minha razão, o lado racional, o lado que tem todas as teorias que a gente aprende. Já errei e acertei usando os dois, entendeu? Assim, não existe uma coisa assim, não, você tem que ser sempre razão e você tem que ser sempre coração. Não existe, você lida com dinheiro, você lida com pessoas, você lida com sonhos e essas coisas ficam confusas mesmo. E aí, a minha musa, eu descobri que nós somos binários. Não existe sim e não. Não existe certo e errado. No empreendedorismo, tudo é uma busca, tudo é um aprendizado e todas as nossas decisões são decisões pautadas no momento. E, no momento, você faz o que o caminho te leva, né? Não sei se vocês assistiram a Malévola, mas a Malévola é uma madrasta boa. Então, aquela coisa de a pessoa é só ruim, a pessoa é só boa, nesse filme fica claro que não. Todo mundo tem as duas coisas. A gente tem um lado que a gente fala, nossa, como eu fui perversa agora, né? E tem um lado que você fala, pô, no fundo eu sou uma boa pessoa. Mas a gente tem que sempre olhar para a gente para ter essa percepção clara de quando a gente está sendo uma coisa e quando está sendo outra. Segundo ponto, que também é importante a gente falar. Ser empresária, você vai lidar com RH, mimimi. A gente lançou um termo que é a agentologia. Aquela coisa que o funcionário falou do outro e aí ele ficou chateado. E aquela questão que você fala, bom, você vira mãe. Então, assim, o sonho da gente como empresária chegar na empresa e ver todo mundo, esse universo eclético de pessoas, todo mundo feliz, alegre. Só que na prática não é assim, né? A gente tem que trabalhar com pessoas. Existem momentos que a empresa está pegando fogo e eu percebo que uma pessoa, que é fundamental naquele momento, está meio down. E aí você tem que chamar a pessoa, ir para a sala de reunião. Você está sabendo que o relógio está correndo, você tem entrega para fazer, você tem conta para pagar, mas você tem que dar atenção para aquela pessoa. Por quê? Porque é ela que vai fazer a entrega que você precisa, cumprir o tempo e cumprir a qualidade para você ter valor no seu negócio, né? Pessoas são muito complicadas e isso acaba sendo uma vantagem. Porque a gente acaba percebendo e descobrindo coisas maravilhosas, né? Coisas que, quando você é sozinha, você começa a elaborar e falar, é por aqui que eu vou, é isso que eu gosto. E aí, quando você tem 20, 30 funcionários, você começa a perceber que as pessoas tomam decisões que jamais passariam pela sua cabeça e os resultados são excelentes, né? Porque eles são somados com várias experiências, várias pessoas, várias personalidades e isso enriquece muito o nosso produto. Bom, o meu negócio é marketing, eu tenho uma agência de marketing e a gente precisa trabalhar com números, com interpretações e comportamentos. Então, a gente tem que ter o lado da sensibilidade muito apurado. Você não consegue mover uma empresa nos dias de hoje mantendo aquela distância dono e funcionário. Não, a ideia agora é, somos todos colaboradores, inclusive eu, entendeu? Eu tenho que fazer a minha parte junto com todos eles e se todo mundo vai ficar até tarde, vamos ficar juntos e agora um precisa dormir, às vezes sou eu, às vezes é o outro. Ok, a gente respeita o tempo, mas a gente tem que estar junto, a gente tem que estar perto e o trabalho tem que ser sempre nós acertamos, nós erramos e ninguém é o culpado. A gente tem que identificar onde o processo falhou. As pessoas nunca, a menos que elas sejam muito má-intencionadas, né? Mas nunca, ninguém quebra um copo de propósito, né? As coisas acontecem, as pessoas têm boas... A gente tem que partir do princípio que as pessoas têm boas intenções, né? Às vezes as coisas só não dão o resultado esperado. Segunda coisa é, bom, virei um empresário, quero seguir esse caminho. Todo mundo sonha com isso, né, gente? Já que é para sonhar, vamos sonhar grande. É lógico que o sonho de todo empresário é ser reconhecido, é ter um produto que tenha um valor diferenciado, um serviço que seja o grande diferencial do mercado. Mas aí existem todos esses pesos, né? Finança, dinheiro, administrativo, banco, cobrança. Você fala, putz, grilo, eu só queria ser um empresário. Mas não, ser um empresário é ter que aprender a lidar com tudo isso. A hora que a empresa cresce, você fala, ok, agora eu tenho administrativo, tenho RH, tenho contabilidade, já não preciso mais me preocupar com essas coisas. Não, você continua tendo pessoas e você continua tendo que sentar com elas e acompanhar todo esse processo, o negócio é seu. Por maior que seja, o negócio sempre é seu, né? Aí a gente tem mais uma questão. A gestão de tempo, prazo, entrega, deadline, atendimento, vida, filhos, reunião, casa. A gente não chega na empresa, fecha a porta. É muito legal quando as pessoas, eu acho muito engraçado quando as pessoas fazem isso. Deixa os seus problemas lá fora. Não existe. Os problemas da gente acompanham a gente, as alegrias da gente acompanham a gente. Eu quebrei já um negócio, eu tinha uma produtora de vídeo. E assim, as coisas não são simples. A gente aprende quebrando. Grandes funcionários, grandes empresários quebraram duas ou até três vezes. Quando a gente quebra, a gente aprende muito. Aprende que a dor não é tão grande. Aprende que é possível levantar sempre. E com certeza você acaba, que nem criança, criando anticorpos. Aqui a gente acaba criando as defesas e levando todos os aprendizados. Esse relógio, não sei se vocês conhecem. Esse relógio é de um amigo meu, que chama Hans Donner. Ele tem uma visão do tempo, que é bem legal, que o tempo tem que ser fluido, tem que ser corrido. Ele não pode ser uma coisa... Como a gente ter um relógio de um segundo em um segundo, o tempo batido vai um por um. A questão é... A gente tem que ter um tempo mais fluido. A gente está num mundo de informações muito amplas, muito grande, uma quantidade de informação muito grande. E é muito difícil a gente administrar essas coisas. O tempo está andando, parece que, muito mais rápido. Não, o tempo está seguindo a mesma velocidade que está mudando, é a quantidade de coisas que a gente tem que fazer ao mesmo tempo. E todas essas coisas, que a gente não deixa do lado de fora. Se o meu telefone tocar e eu ver que é meu pai, ou que é meu filho, eu vou parar para atender. E não existe aquela coisa de... Agora é hora de trabalho. Assim como eu paro, eu acho que... Eu permito que meu funcionário também pare, porque ele também, assim como eu, tem as questões dele. E se ele não parar, ele não vai estar com a cabeça ali no lugar. Então, às vezes, a gente está em reunião e eu vejo que alguém fica incomodado porque o telefone está vibrando. Eu falo, atende. A gente prefere parar cinco minutos para depois correr com a reunião tranquilo. Bom, falei da empresa para dentro. Agora tem a empresa para fora. Da empresa para fora, a gente tem que lidar com o mercado, com o corrente, preço, valor. Isso é muito dolorido, pensar no preço e valor dos nossos produtos. Marketing, comercial, divulgação, o cliente. O cliente... A gente fala que o cliente faz clientices. Ele quer que seja da forma dele. Tem o que fala, pode fazer do seu jeito e depois fala, pô, mas por que você fez isso? São pessoas. Pessoas que estão dentro de casa e pessoas que estão do lado de fora, que não sabem a tua realidade, mas que querem um bom resultado. E, lógico, sempre pagando o mínimo possível. Infelizmente. Mas aí é que está a diferença. O que eu acredito? Eu acredito que a gente está num novo momento. Eu tenho muitos amigos que têm mais idade e eles falam, ah, essa juventude não quer nada com nada. E as pessoas não têm a mesma visão que a gente tinha antes. Não é verdade. A minha equipe é uma equipe de pessoas de 19 a 25, 28 anos. E são jovens que não têm os sonhos que eu tinha nessa época, que era comprar um carro, ter uma roupa, ter um... Não. Os sonhos são diferentes. São sonhos pautados em experiências, viagens, conhecimento, curso, informação. Eu acho, sinceramente, que vocês estão assim anos luz à frente da gente. E aí vocês vão virar os novos empresários e eu espero que todos tenham uma mentalidade diferente. Com uma mentalidade diferente, o concorrente deixa de ser concorrente. A gente tem que... Eu tento fazer isso, mas ainda nesse universo de hoje é meio difícil. que as pessoas não conseguem ser transparentes. Parece que se você for falar os seus problemas, as suas dúvidas e os seus acertos, o seu concorrente vai ficar acima de você. Não. Ele vai te falar os dele e vocês vão, os dois, subirem na mesma plataforma. Você não precisa esperar que os outros fiquem abaixo porque você não quer subir. não. O empresário não pode ver dessa forma. O empresário tem que ver que eu posso subir e se os meus concorrentes subirem, eles vão me empurrar para subir também. Então, quando você está no... Vocês já ouviram falar de universo azul, o mar azul. Quando você conquista uma confiança, um equilíbrio e você começa a ficar mais tranquilo, é a fase que você menos cresce, é a fase que você traz menos produtos para a sua empresa, é a fase que as coisas ficam mornas e depois de um momento morno, sempre vem uma onda que te derruba. Por quê? Porque você não está esperando que essa onda vai vir. quando você está num momento de recuperação, que nem eu falei, já quebrei uma empresa e a hora que você está criando uma nova empresa, você está alerta, você está alerta, você está buscando, você está olhando sempre para frente e isso é fundamental. Quando você olha para frente, quando você sai daquele universo dos projetos e olha de forma macro. Olhar para o mercado, olhar para os clientes, olhar para o tamanho, a economia, gente, assim, a gente pode ter políticos corruptos, a gente pode ter uma política podre nesse país, mas existem pessoas que ficam ricas, existem empresas que montam instituições hoje super bem conceituadas, sustentáveis e com um posicionamento muito legal. Então, assim, esse negócio de pôr a culpa no outro, no que está fora, é justificativa para não crescer, é justificativa para... Quando eu quebrei, eu fiquei com uma enorme dívida, eu não tinha nem dinheiro para pôr no meu negócio novo, eu tinha dívidas, então o negócio estava mais negativo do que positivo. e olha, depois de cinco anos, eu já tinha trinta funcionários, a minha empresa já estava grande de novo, grande não, grande para quem veio de onde eu vim, mas tudo já estava funcionando e tinha horas que eu olhava tudo funcionando e falava, putz, eu consegui. E nesse momento te dá uma... Aí você sente o que é ser empresário, porque aí você sente uma emoção que é isso que nos movimenta. Quando você vê todo mundo trabalhando, todo mundo criando, trazendo ideia, engajado, cara, vale mais do que o quanto você tem no banco, entendeu? E isso motiva um empresário. Quando você fala, cara, todas essas pessoas estão me seguindo de alguma forma, eu estou fazendo a diferença para elas. Isso é bem legal. Então, assim, o externo não pode ser o culpado de você não crescer. Aí tem aquele momento que eu acho que é o grande momento. eu sou empresária, tenho sócio no papel, porque hoje para a gente ser empresária a gente precisa ter um sócio, mas eu não tenho sócios atuante. A hora que você precisa decidir, você decide sozinho. Você tem amigos, colegas, eu tenho muitos concorrentes que eu troco ideia, que eu consegui penetrar um pouquinho nesse universo. As mulheres se ajudam muito, eu ganhei uma bolsa de estudos na GV. Eu sou bem engajada nessa questão do universo das empreendedoras, porque, ainda mais na área de tecnologia, eu já estive em reunião com uma sala assim, cheia de senhores, homens, e eu estava falando de tecnologia, tentando vender um aplicativo, que, aliás, eu consegui nessa época, mas, ao invés deles olharem para mim, que estava falando, eles olhavam para o meu assistente que estava escrevendo. Gente, isso é coisa do passado, mas aconteceu há um ano, dois atrás, então, a mentalidade das pessoas precisa mudar muito. Por conta disso, eu sou muito engajada em movimentos feministas, não acho que a mulher é mais do que o homem, acho que é todo mundo igual, acho que a oportunidade tem que ser igual para todos, mas eu adoro ver uma mulher desenvolvendo, eu acho demais, porque é um universo tão dominado por homens, que nós, mulheres, precisamos começar a vencer essa barreira, mesmo porque é difícil, eu acho que a programação, eu trabalho com a parte lógica, modelagem de banco de dados, coisa mais assim, mas eu vejo que você tem que ter uma visão tão ampla, uma visão tão aberta, e eu acho que as mulheres têm esse feeling de conseguir ver a coisa de forma mais, até por instinto, a gente tem, está lá fazendo comida e o seu filho está chorando, então você está com o ouvido ligado e está sentindo o cheiro se não está nada queimando, então a gente tem uma certa habilidade de gerenciar coisas maiores e para a programação isso é incrível. Bom, quando chega nesse momento de você tomar decisões, esse é um momento que você, a empresa é sua, você tem todo um conhecimento, tem toda uma experiência, e por mais que você esteja com pessoas do seu lado que têm ótimo conhecimento em administração, tributos, RH, seja o que for, ninguém passou pelo que você passou e ninguém trouxe aquela empresa até aquele momento como você trouxe, então a decisão é sua. A gente passa algumas noites sem dormir, mas é o que eu falei, chega naquela hora que você olha todo mundo trabalhando ou você vê a minha empresa é de marketing, às vezes você passa na rua e vê uma empresa que tem o logotipo que você criou, vê uma... Isso é incrível, é você concretizar sonho, isso é sensacional. Por quê? Porque o empreendedor é isso, ele tem desejo, ele quer o sucesso, felicidade e resultado. Gente, todo mundo que é empreendedor, é engraçado porque agora eu estou trabalhando como diretora de marketing de uma empresa e eu fico olhando assim, para onde eu quero ir? Porque, pô, eu sou diretora e como você é empresário, o pensamento é muito diferente, é a primeira vez que eu estou sendo funcionária. e o trabalho até fui para isso para viver esse momento que é uma experiência nova e que é muito legal também eu agora estar me sentindo em uma posição diferente do que eu tive. E aí você olha e fala assim, agora eu entendo o empresário ele tem um sonho de ir para algo ainda maior. Mas você fala, eu não tenho nada maior, nessa empresa do que o cargo que eu estou. Mas a gente quer, a gente quer então que a empresa cresça mais e que você possa crescer mais. O empresário ele tem essa vontade de sempre querer mais. Ele nasce, eu acho, de uma forma diferente de quem nasceu para o mundo corporativo. Não que não tenham os desafios, tem também, mas é diferente. a gente se arrisca mais, é uma coisa mais kamikaze. E por quê? Porque a gente quer fazer a diferença, a gente quer transformar e a gente quer criar. Hoje, é isso que eu estava falando com vocês sobre as pessoas mais novas. A gente quer criar, a gente quer criar um mundo diferente, a gente não quer ganhar dinheiro mais. Lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro e é o dinheiro que sustenta o negócio e que faz o negócio crescer. Mas, além disso e acima disso, está em você fazer uma entrega diferente, em você seguir um caminho diferente, mudar todo um comportamento. A gente pega Uber 99 e aí você fala, nossa, como isso alterou a vida da gente. O WhatsApp, gente, o WhatsApp é incrível. Todo um segmento de mercado, vivo, claro, Tim, todo um segmento de mercado que ganhava dinheiro com telefonia, hoje, está aí sem saber como vai ser a cobrança deles daqui a um tempo, porque a gente só se comunica por WhatsApp, por dados. E aí é outro desafio para o empresário, porque quando você está naquela maré tranquila, então eu sou a vivo, estou lá, todo mundo dependendo de mim para fazer ligação, aí vem uma honra de um WhatsApp e o que eu faço agora? O empresário tem que estar sempre olhando muito à frente, buscando algo que ele não sabe e quando vai vir a onda, mas ele já tem que estar preparado para ela. E aí é isso, é um tal de sobe e desce, a gente fica tranquilo, mas a gente fica esperando o próximo desafio, o próximo crescimento. E o que estimula a gente? Curiosidade, curiosidade até para saber o que vai ser o amanhã. Estudo, a gente tem que estudar sempre, novos mercados, novas possibilidades, nova tecnologia. Eu tinha, eu falei que eu quebrei, eu tinha uma produtora de vídeo, analógico, fita, e aí começaram a aparecer o digital, e aí eu tinha assim uma produtora que também duplicava, tinha uma sala imensa, cheia de vídeos, que fazia a duplicação das nossas produções. É louco você olhar e falar, cara, eu investi milhões aqui e isso eu não consigo nem vender, né? Mas, lógico, graças a Deus, estava olhando para algumas coisas no futuro e aí a gente já começou a montar uma ilha de edição digital, o que acabou me segurando um pouco, mas realmente todo aquele investimento que eu tinha feito acabou. E as coisas hoje acabam muito rápido, porque a tecnologia veio acelerar muito o processo que a gente vive, né? O mercado não é mais estável, quem ontem estava grande e hoje pode estar lá para baixo e é legal porque isso também acaba dando uma democratização no universo executivo. network, colegas de escola, profissionais, mentores, e aí eu vou falar uma coisa, mentor é fundamental, mentor é fundamental para esse momento aqui, você que vai tomar a decisão, sim, mas a gente quando é empresário, você está numa empresa e assim, você não pode, por mais que você seja transparente, você não pode falar tudo, você não pode trocar ideia com uma pessoa, por quê? Porque amanhã pode ser que você tenha que mandar o colega dela embora no dia seguinte e aí você tem que às vezes ter alguém para compactuar com você, para trocar uma ideia, às vezes a pessoa não precisa falar nada, o fato de você contar a história faz você identificar que você está sendo às vezes vendo de uma forma diferente, às vezes você está sendo meio esperando algo pior do que é e às vezes você está sendo pessimista ou otimista, então a mentoria ela é uma coisa fundamental para esse momento, parceiros, associações, entidades e concorrente, associações e entidades também é uma coisa muito legal e hoje funciona muito mais e melhor do que antigamente, por quê? Porque as entidades hoje, os profissionais que estão lá, os empresários que estão lá, eles querem trocar, hoje a maior parte deles, eles querem trocar, eles querem te contar qual o caminho que eles estão indo e isso acaba ajudando bastante a gente. Os teus concorrentes estão lá, a gente tem uma dúvida, eu estava assistindo faz uma hora ou duas uma palestra aqui atrás e ele estava falando como precificar o preço, como fazer precificar o preço, como precificar um aplicativo e assim, é muito complicado, a gente não tem um produto que é uma matéria-prima que você vai transformar, não, a gente tem pessoas trabalhando, a gente vende algo que quem está comprando não consegue visualizar, você não consegue mostrar para ele o que é que você vai entregar e você não consegue pôr valor nisso, é uma coisa muito louca. Essa parte de as associações, as entidades, os concorrentes que estão nesse universo, eles estão prontos para trocar, trocar informação, trocar conhecimento e até a gente estipular um valor, putz, eu precifico assim, não adianta você querer precificar, ganhar um job concorrendo com freelancer, o Brasil, o universo tem espaço para todo mundo, tem espaço para freelancer, tem, mas quando você está fazendo um produto tipo, sei lá, um Uber, um produto que você realmente quer um negócio grande, você tem que ter uma equipe pensando, você tem que ter especialistas, especialistas é o que faz qualquer empresa crescer. Você terceiriza a produção, mas o segredo e hoje eu aprendi é você investir em pessoas especialistas. Ele não sai, eu hoje trabalho com participação nos lucros das pessoas que são os headers da agência e isso faz toda a diferença porque a gente ganha junto é justo porque eu acho que as entregas são justas as divisões de lucro também é estimulante e eles são o maior bem, um dos maiores bens que a gente tem na empresa. Antes os empresários numa fábrica o cara comprou um equipamento que ele pagou um milhão, dois milhões, sei lá quanto. Você tem pessoas que por mais que os nossos equipamentos sejam caros são computadores que não é uma fortuna como uma máquina de uma fábrica. O seu grande valor estão nas pessoas e investir nas pessoas a gente faz curso constantemente, plano de carreira fundamental para você ter todas essas pessoas próximas, ter transparência, decidir junto muitos projetos, vamos pegar, não vamos pegar, tem um projeto que vai dar prejuízo e aí, putz, a gente quer entrar naquela empresa, vamos fazer? Vamos. Tem projeto que a gente não vai ganhar nada. Eu tenho projetos lá de associações que me trazem uma ideia tão legal e eu falo, vamos fazer? Aí eles falam, de novo, às vezes eles me seguram e não deixam, porque senão eu já tinha quebrado de novo. Eu adoro entrar em desafios e ideias legais. E aqui está a grande base da minha família, a família, eu acho que a família e amigos é aquela coisa de o empresário estar sozinho, mas você sabe que se tudo der errado, você tem para onde correr. Eles me trouxeram até aqui, eu acho que tem uma família maravilhosa, irmãos, filhos, pai, mãe, e acho que é o que dá para a gente o suporte, a hora que você está insegura, o colo da mãe é o que ajuda e família, eu acho que faz toda a diferença. Bom, eu acredito muito que a evolução humana foi acelerada por empreendedores. Eu acredito muito que nós, empreendedores, temos um desejo maior, uma vontade maior e a gente faz sim um crescimento, uma evolução. Bom, está aqui meu WhatsApp, meu e-mail, WhatsApp? Não, Instagram e Facebook, adoro trocar ideias, adoro, faço mentoria para um monte de gente, estou super aberta para isso e estou à disposição. Dez? A gente tem dez minutinhos, se vocês quiserem falar um pouquinho, vou adorar ouvir, ainda mais que nós estamos em poucos, dá para ouvir todo mundo. Quer contar alguma coisa? Não? Não? Gente, é tão gostoso falar, vem aqui, trocar experiência, é incrível isso. sem perguntas? Obrigada pela atenção de vocês, adorei estar aqui, é incrível quando a gente está aqui, depois de passar por tantos problemas e tantos desafios, e espero que vocês um dia também consigam chegar nessa, nessa, nessa não, onde vocês esperam, onde vocês sonham. Tá bom? Obrigada. 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 Obrigada.